Fala rapaziada, hoje eu joguei com o novo Brawler ULU Aqui no Brawl Stars e tá incrível Quer saber como ele funciona, como é seu super, qual é o seu poder Se tá quebrado ou não, se liga só Agora, aqui, no canal Bruna Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui rapaziada E já estamos dentro do Brawl Stars, mano Com o novo Brawler ULU Isso mesmo, vamos dar uma olhada aqui no ULU Novo Brawler cromático, mano Olha isso que top, é um suporte O novo Brawler ULU é um cuca fresca, literalmente É melhor se agasalhar, pois sua frieza é contagiante E escorregadia Isso mesmo, esse é o novo Brawler ULU, galera Bom, o acessório dele aí, ó ULU cria uma proteção de gelo e fica invulnerável por um segundo Um segundo invulnerável, não toma dano Muito top, hein? Poder estrela dele, super congelamento Assim como o ataque barragem de gelo Os inimigos atingidos do super do LU São congelados gradualmente Hum, bacana então, hein, bacana então, hein Top demais, hein Da mesma forma como o do super O ataque normal também vai dar aí o dano pra congelar Que top, mano, que bacana Top demais o LU, mano Olha aqui os detalhes dele A vida ali, 3,920 Velocidade normal, não é rápido E aí tem aí os danos E também o alcance, ó Muito longo e longo A velocidade de recarga é rápida Isso é muito bom, hein Ó, o LU bombardeira os inimigos com sorvete em casquinhas Congelando-os por um segundo Muito top, hein E o super, o LU lança uma latinha de líquido congelante E cria uma área escorregadiça ali no chão, hein Os inimigos serão forçados a patinar sem o equipamento necessário Muito top, né Fica escorregando ali no meio Enquanto isso a gente se dá bem Bom, o LU então tá aqui pra vocês Vamos fazer o seguinte, vamos jogar com o LU Vou selecionar o LU aqui, ó Que top a animação dele E vamos jogar com ele Primeiro vamos dar uma olhada nos mapas também Num dos mapas Pra você ver como vai ficar aí o ambiente Além dessa tela inicial, beleza? Então bora dar uma olhada aqui no Pique Gema Fala, galera, rapidinho Um recado rápido pra vocês Que vocês vão gostar Neste momento eu estou ao vivo Lá na Twitch, mano Isso mesmo Estou ao vivo na Twitch Jogando um Brawl Stars E com 5 gift cards pra dar pra vocês Então quer ganhar gift card? Vem pra Twitch Vou estar jogando o Brawl Stars E claro, vocês vão ganhar gift card lá na minha live Beleza? Então é isso, espero vocês lá O link tá aqui na descrição Não esquece, estou ao vivo agora Então só vem É isso, rapaziada Já estamos aqui dentro do jogo No Pique Gema Olha o forte como tá, cara Que da hora, galera Olha que bonito Lembra aquele mapa que é A meiuca ali? A gente sempre fala, né? No competitivo quem domina o meio ali ganha, né? Ou fica com uma vantagem muito boa Olha como ficou, hein? Ó, vamos ver Ó o alcance do tiro dele E a gente vai ver ali, ó Três sorvetes, né? Três casquinhas Três sorvetes e casquinhas ali, ó Que vão ser atirados Olha que top, hein? Deixa eu ver Olha que bacana, hein? Muito top Da hora, gostei, gostei Top demais Deixa eu ver os detalhes do Desse mapa do Pique Gema Olha que legal ali, ó Tem o Mr. P ali, ó Pra pegar as malas Aqui a entrada do hotel, mano Aqui a entrada do hotel Percebi isso, hein? Deixa eu ver na lateral aqui também Tem coisas, vamos ver É, a gente vê aí que ele não anda tão rápido Tem ali umas Umas árvores Parece aquelas árvores de Natal, né? Aquelas É pinheiro, né? É pinheiro Aqui é uma ribanceira, mano Tem uma meia do Spike ali embaixo Muito bonito Ah, é uma ribanceira mesmo Tem até aquelas máquinas pra você Aqueles binóculos pra você ver Quando tem aqueles lugares de De turismo e tal Ó, uma montanha-russa aqui Ah, naquela montanha-russa Aquele estilo do Star Park Que a gente viu o Leon e a Nita É, eles vão dentro de uma maleta E aí os pais não voltam Voltam só eles, lembra? É verdade Ó, é montanha-russa mesmo Porque ele vai pro alto ali, ó Ele passa por cima Dessa casa aqui da esquerda Muito top, hein, galera Muito top Bom, vamos dar uma olhada então agora Jogando com ele Contra outros E a gente vai ver como vai ser Essa pegada maluca do novo Lu Pra vocês aqui, hein? Então, vamos lá É isso, rapaziada Já estamos aqui no arco duplo Agora nós vamos testar aqui no arco duplo Ó que interessante Veio ali a A Amber, né? Então vai ser gelo contra fogo Quem vai se dar melhor, hein? Vamos ver quem vai se dar melhor O fogo ou o gelo Ah, deixa eu Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó lá, ó Quando você tá dando Você vai aumentando ali, ó Aquele negócio Aquele medidor Pra ver se ele vai Congelar E ó, vamos soltar o super Aqui no meio Vamos ver Ó, a escorregadinha ali Ele fica escorregando Ó lá, ó lá, ó O Brawl no controlo, mano Muito top Ó lá Fica descontrolado, mano Que da hora Vou jogar mais um aqui Pra poder ajudar também Ó lá, já vai dando dano também Opa, opa Ó, ó E aí a gente mata Vamos dar o congelado aqui de novo Pra dar aquela ajuda pra ele Mano, que da hora, mano Os bichos ficam tudo escorregando, mano Cê é louco, mano Olha que da hora, hein Já consegue ali finalizar Cara, eu gostei muito do Brawl, né, mano Diferente Tem mecânica diferente E ainda Ó, vamos jogar de novo Pra eles não poderem vir pra cá Chegar pra cá Eles ficam perdidos Ó lá como escorrega Ó como escorrega, mano Cara, que doideira É engraçado Porque ele escorrega E aí Atrapalha ele a poder Vir na direção que ele quer, né Ele fica sem controle Praticamente Fica sem controle Praticamente Muito top, né Muito top, né Ó lá, vamos ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Opa, opa Dei aquela escapada Invulnerávelzinho De leve É isso aí, galera Top demais, hein Vocês gostaram do Lu? Mano É um gerador de sorvetes, mano Sorvete casquinha, mano Vocês curtiram? Eu curti bastante, galera Eu curti bastante, hein Top demais, mano Top demais Gostei, rapaziada Então é isso, hein O novo Lu, mano Tá aqui pra vocês, ó O Luzão Brawler Cromático Vamos dar uma olhada agora No Brawl Pass, mano O Brawl Pass Temporada 4 Fuga Natalina, mano Ó, temos ali o My Carregador Que a gente vai ganhar no primeiro Nível do passe ali Se a gente comprar Se você comprar Você vai ganhar ele no primeiro nível E uma coisa Muito interessante É que mudou, né Eu gostava da forma anterior Mas Fazer o que, né O Lu é desbloqueado no nível 30 E você não consegue achar ele Antes do nível 30 Pra você poder conseguir ele Você tem que estar aí Pra poder conseguir o Brawler novo, né Você vai ter que chegar ao nível 30 Do passe Chegou no nível 30 do passe Você libera Aí sim Então você não vai achar em caixas Antes do nível 30 Antigamente não, né Antigamente não tinha isso Então Agora vai ser um pouco mais diferente E diferenciado E tem o Rei Lu, né Que é o último ali Que é a skin do Lu O Rei Lu Tá bonitão também, hein Galera Tá bonitão pra caramba Esse o novo passe, hein Galera O novo passe Muita gente gostou Muita gente não gostou Eu acho que a maioria Deve ter ficado um pouco triste aí Com isso daí Mas GG É isso, mano Bora que bora, então Esse é o novo Brawl Pass Novo passe Do Brawl Stars, galera Mas o que eu gostei mesmo Foi do meu grandíssimo Lu, mano E você? Comenta aí se você curtiu o novo Lu Se você gostou dele Se você gostou da mecânica Do super O que você achou dele Beleza? Então é isso, manos Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço E Foooi Um abraço Um abraço Um abraço Vamos lá.